Uma das coisas que foi mudado na 4.0, na modalidade frete, nos códigos foi mudado a descrição deles. Vamos entrar aqui no sistema, escolher uma empresa, vamos vir aqui e vamos fazer uma nota. Vamos digitar, 4 clientes, operação, produto, quantidade, valor. Eu estou aqui na parte de transporte, aonde é frete por conta, emitente e notar, essa aqui é da versão 3.10, vamos ter que mudar isso aqui. Agora feita a mudança na versão 4, já aparece remetente, transporte próprio do remetente e aqui sem ocorrência de transporte. Vamos finalizar a nota. Agora vamos imprimir o dump, já podemos ver que aqui frete por conta está 0 remetente, beleza pessoal? Matos Informática, descubra a facilidade de iniciar sua empresa com o sistema RP Matos. Valeu!